Boa tarde a todos! Estamos no Um Piano Alcaído da Tarde, hoje, neste domingo, calorento de Bauru. É um Piano Alcaído da Tarde especial, especial de aniversário. Ontem foi aniversário do Piano Branco. Estou indo aqui, só separando aqui as partituras. Lembrando que o Piano Branco é um convite que eu faço para vocês virem escutar um pouquinho de música comigo, compartilhar uma das coisas mais gostosas que existe, que é música. E, para começar, vamos iniciar com My Way. Pode não reparo que está tudo aberto, janela, tudo, porque está calorzão. Daqui a pouco a Helene aparece, a Tiffany aparece. Hoje é uma apresentação bem descontraída. O Piano Alcaído da Tarde, hoje, neste domingo, calorento de Bauru A Tarde, hoje, neste domingo, calorento de Bauru. 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 Tarde, hoje, calorento de Bauru. Se você pedir pra... Eu vou num lugar, tem um piano. Alexei, toca alguma coisa. Eu vou ficar um tempão pra saber o que tocar. Mas se colocar uma partitura na minha frente, vai ser mais fácil. Mesmo que eu não conheça a música. Por causa da questão da leitura. E vamos aqui pro... Ontem, quando eu fiz o sorteio, eu esqueci do momento do jabá. Gente, se quiser vender, comprar, administrar imóveis em Bauru, H-O-L Imóveis. Espero que eles estejam ouvindo, porque senão eu vou perder meu emprego. Tema do filme A Lista de Schindler. A Lista de Schindler A Lista de Schindler A Lista de Schindler E aproveitando esse tema de filmes, uma das músicas que eu acho mais belas de um filme maravilhoso, que é o tema do Forrest Gump, não lembro qual que é a pronúncia, mas um filme que passa uma mensagem sobre a simplicidade, como é bonito sermos simples, pessoas humildes, e a música é delicada, como o nome dele, esqueci o nome do ator, depois vamos colar para mim. Tema de Forrest Gump. 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 Amém. 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 Mais uma de filme. Impossível não tocar músicas de filme. E vamos. Eu não assisti ao filme, mas... Olha, espero que a partitura não caia, mas se cair faz parte da diversão. E eu preciso lembrar como é que vai ser a virada de página. O filme eu não assisti, mas a música é uma das músicas que eu acho mais lindas, que é... Ela se chama Êxodos, e é de Ernest Gold. E é de um filme de 2003, The Piano Player. Aí tem a história, o filme Êxodos. O filme... O filme... O filme... O filme... O filme queimme seu pai... É que eu prepare sa vida de mim e te escudo. O filme foi determinado... O filme íma... E é puta... O filme que não custou você... Amém. 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 Só um segundinho. O computador aqui. Ele viu a inatividade, e aqui a gente vai acender a luz de novo, e voltamos. Faz muito tempo que eu procurava essa partitura, e finalmente eu a achei. E fala a verdade, não é linda essa música? Não é emocionante? Bom, como a internet é um lugar maravilhoso, encontrei um álbum com algumas músicas do nosso amigo Richard Klederman. Olha, os franceses que me desculpem, mas... Depois pergunto para o Rodrigo como que é a pronúncia. Vamos de Richard Klederman. Vamos de Richard Klederman. Vamos de Richard Klederman. Música... Tiffany... Ah, quem não entendeu? Rodrigo é meu aluno, que aprende francês. Tiffany... É minha filhinha. Vocês vão conhecê-la logo agora. Tiffany, vem aqui, chuchoto. Vem aqui e dá oi para o povo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, ó. Ela é um pouquinho desconfiada. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Mas é muito fofinha. Mas é muito fofinha. Mas é muito fofinha. Essa aqui é a Tiffany. Ela que participa dos sorteios, né? Agora não deu meu óculos. E vai ficar... Fala tchau para o povo e vamos voltar para a música. Tadinho. Uma das coisas engraçadas da Tiffany, e não foi ensinado isso, é que o aluno chega aqui... Porque eu dou aulas aqui. Ah, para quem não conhece, eu sou de São Paulo, mas moro na cidade de Bauru, em São Paulo. E os alunos vêm aqui em casa, fazem a aula, e logo depois que o aluno chega, a Tiffany fica na porta, e eu abro a porta. Ela vem aqui, faz uma festa, cheira, e volta. Vai embora. É muito engraçado isso. Que não foi ensinado para ela. É uma raça muito inteligente, Schnauzer. É uma dica que eu dou para vocês. E outra coisa, é bonito, que é um cachorro que tem barba igual o pai. Le Rocha. E outra coisa, é muito engraçado. Amém. 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 Essa coisa de no meio da música falar, interagir, é uma coisa que eu gosto do momento, claro, na apresentação a gente não faz isso que eu tô fazendo aqui não, porque esse aqui é o momento pra gente se divertir e interagir, mas o que é gostoso é quando você tá tocando e tá... Nossa, errou, volta de novo, toca de novo, a música tem que ter compromisso, mas também tem que ter prazer, a diversão, muitas vezes as pessoas ficam com receio de, poxa, eu não toco direito, toca, faz o que eu tô fazendo, não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você, seja feliz, isso é uma coisa muito importante que eu aprendi e passo pras pessoas que eu conheço e pros meus amigos. E os alunos também temos que nos preocupar mais conosco mesmo e com a música Love is Blue. Amém. 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 O amor é azul. Amém. Ñ o amor é azul. Falando em amor, vamos falar de uma história de amor. Uma das músicas que eu acho mais bonitas Só estou dando uma coladinha aqui para ver O que nós vamos apresentar Mais uma música do álbum do Richard Kleiman Love Story Essa aqui é uma das minhas preferidas 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 Lindíssima essa música Carregada Dramática Eu quero achar uma música aqui Música aqui Eu quero Tem que tocar Ela está em alguma das minhas pastas Essa música eu vou tocar agora Não saiam daí Ela deve estar nesta pasta aqui Eu sei um pouquinho dela de cor Mas como eu Eu quero Tocá-la Sem Para vocês verem A organização De repente quer tocar uma música Nem sabe onde está a música direito Olha, se eu não achar a partitura Ela vai O que eu lembrar de cor Ela vai sair Aquela música que eu toco bastante É, estou vendo que vai ter que ser Pensado que esteja nesta pasta Não, porque esta aqui eu preciso tocar E as minhas músicas ficam É, eu acho que vai ser de cor mesmo Última chance Talvez esteja nesta pasta aqui Gente, quem escutar isso aqui Gravado Acelera para frente Para quando chegar Eu estiver tocando Mas a música é tão linda Que vale a pena Aguardar e achar a música É que eu fico colocando Tirando, colocando, tirando E sei lá Onde eu coloquei esta música E sei lá Onde eu coloquei esta música Não está nesta pasta Não está nesta pasta Não está nesta outra Última chance Que eu dou para cá Às vezes o negócio passa Tem folhas em branco aqui Mas olha Como eu não vou deixar Hum, que vergonha Alexei Você quer fazer um negócio de Bom A música que eu quero tocar É para minha esposa Elaine Somewhere in the time Vamos ver o que eu lembro Vamos ver o que eu lembro Vamos ver o que eu lembro Amém. 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 Beijo! A memória é meu. Mais ou menos. Ó, faz tempo que eu tô pra tocar essa música... É, não é essa aqui não. É esta música aqui. Que é justamente a música com a qual eu vou terminar... Confundo... Às vezes eu vejo o negócio, vejo o negócio na cabeça, mas não é nada disso não. Vamos terminar nossa apresentação? Porque a Tiffany já tá falando... Papai, tá na hora de dar aquela voltinha. É... Como eu sempre gosto de terminar com algo alegre, porque pra mim música é algo que transcende... traz todo tipo de emoção. Mas nós precisamos sempre cultivar as boas emoções. Eu gosto de terminar sempre pra cima. A música escolhida para terminar a nossa apresentação é... Viva la vida! Ah! Momento do Java. HOL Imóveis. Comprar, vender, administrar. Entre em contato com eles. É... Imobiliária em Bauru. É... Calor também. Mesmo com tudo aberto aqui. É... Tá quente. É... Se precisar, é... Pode entrar em contato com eles. O site tem... É... É... Tem Facebook. Tem todas as mídias. WhatsApp também. E esse vídeo aqui, ele vai estar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Toda semana nós fazemos um piano ao cardatar. Se você perdeu ao vivo aqui no Facebook e tá no Instagram também pela primeira vez, que vocês podem conferir lá no YouTube do Piano Branco ou do Maestro Alexei. É... O piano ao cardatar é uma forma da gente terminar bem o dia. E dessa vez a gente vai terminar o dia e começar a semana. Domingão está acabando e vai começar a semana. E, como eu falei, eu gosto de terminar com algo sempre pra cima. É... Passamos por momentos muito difíceis. Já há mais de um ano... Não. Já há décadas que a gente passa por situações difíceis. Mas, esse último ano está sendo muito mais penoso pra muita gente. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E no mundo inteiro, outros países até por outras dificuldades. Então, pra celebrar a vida, vamos terminar com... VIVA LA VIDA! VIVA LA VIDA! De novo. Me desconcentrei. Revolver a fita. VIVA LA VIDA! ABRE Aruk. DEMENDA. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. POROS HÁS Rrivá! VIVA LA VIDA! Amém. 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 Gente, muito obrigado por esse momento de descontração neste domingo. Espero vocês na próxima semana, não sei se vai ser sexta ou sábado ou domingo, mas nós vamos nos encontrar porque temos que continuar praticando música porque nosso cérebro e nosso coração agradecem. E lembre-se, use máscara, álcool em gel, se proteja, se vacine ou tome todos os cuidados. Proteção demais nunca faz mal a ninguém. Um abraço, uma ótima semana e nos vemos em breve. Tchau, tchau!